Tem que filmar o negócio aqui Ah, você acha que não vai filmar o negócio aqui? Olha, coitado do porco se matando Nossa, a morroida já até saiu, ó É fêmea É até fêmea Meu Deus do céu Mas é uma preservada grande É uma preservada grande Olha, coitado do porco Eita, o bicho segura Você acha que ele fazia a curva? Vai cair o porco Porco burro Porco vai cair daí, né? Olha lá Se não tiver, tá amarrado Vai cair Vai cair do porco Falou do porco